MÚSICA Para Jesus, aquela linda salva de palmas, amigo, nós temos que olhar para a Palavra de Deus como ela diz para nós, e pesquisar e ver como é que Deus fala, o que Ele fala, para que nós, Igreja de Cristo, não percamos a nossa posição. Nós não temos nada a ver, nem imitar, a nenhuma religião. Ao contrário, nós temos que mostrar, todo mundo religioso ou não, que a Palavra de Deus não é matéria religiosa. Isso aí é como torcer para um time de futebol ou partido político. A Palavra de Deus é um contato direto com o Senhor Deus. E quando a gente olha para ela, a gente vê o que temos que fazer para ser abençoado. Por exemplo, eu tenho certeza que a maioria de vocês está buscando uma bênção de Deus, uma realização que não está conseguindo. E se continuar do jeito que tem feito até hoje, não vai conseguir. Você tem que dar uma parada. Você tem que virar a mesa. Você tem que tomar uma posição. Isaías, capítulo 52, começa dizendo da seguinte maneira. Desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Isso aqui simboliza a igreja. Eu, você. Nós temos que despertar, despertar e vestir da nossa fortaleza, que Deus já deu para nós. Qual é a fortaleza que Deus deu? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas. Meu irmão, essa é a fortaleza. Nós temos que despertar, despertar. Quando Deus fala duas vezes, Ele tem pressa para fazer. Não, você não pode esperar. Não, o dia que Deus quiser, Deus me sacode. Não, você vai ficar tropeçando na vida. Ele está dizendo, desperta, desperta. Não importa quem você foi até ontem. O que importa é quem você será a partir de agora, na fé em Jesus que está sendo revelada. Desperta, desperta. Ó filha de Sião. Acabou. Não temos mais. Desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza. Tem que vestir, ó Sião. Veste-te das tuas vestes. É formosa. São vestes que Deus deu para nós. De autoridade, de unção, de dignidade. Pessoa que anda aí, já até chateada. Meu Deus, eu não quero pecar, mas eu fico pecando. Eu não quero ficar sofrendo, mas eu fico sofrendo. Não quero ficar doente, mas eu fico doente. Tem que parar com isso. Vestir das suas vestes formosas. Veste-te das tuas vestes formosas. Ó Jerusalém. Cidade Santa. Já é santificada a igreja. Por quê? Porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem mundo. Deixar pensamento imundo entrar, demônio entrar na sua vida. Operar no seu corpo. Fazer você sofrer. Viver uma vida minguada. E ficar lá igual um bobinho. Ó Deus, eu não estou aguentando mais. Me ajuda. Eu prometo. Toma uma posição. Deus, eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer o que o Senhor está falando aqui hoje, em nome de Jesus. No capítulo anterior. Capítulo 51. Versículo 9. É a mesma coisa. Mas aqui está. O Isaías foi muito usado para sacudir a gente. Desperta, desperta. Veste-te da tua força. Ó braço do Senhor. Nós somos chamados aqui do braço de Deus. Não somos chamados de um qualquer, não. Para com esse negócio de religiosidade. Fica aí imitando o que todo mundo fez. Eu, quando eu era rapaz, eu um dia eu fiquei com raiva de mim. Eu trabalhava numa caixa de madeira e de office boy. Dezesseis anos. Eu gostava muito de um patrão porque ele era educado. O outro não era. São dois sócios. O outro, ó, ó, ó. O garoto, vem cá. Vai fazer isso. O outro, ó, meu filho, vem cá. Você pode fazer um favor para mim? Ah, sim, senhor, posso. Você vai no banco descontar. O cheque descontável, chegava. Muito obrigado. Estou falando que eu me educado. Aí eu comecei a imitar ele. Ele tinha um negócio, fazia assim, ó. E eu comecei a fazer isso. Aí um dia eu notei que ele fazia isso para apertar a dentadura dele. Falei, não tem dentadura? O que eu tenho que... Na igreja é a mesma coisa. Viu o cara clamando ali, todo tortinho. Deus, Deus, não me falha. Mas o que Deus não me falha? Deus não falha nunca. Você tem que pedir a Deus para poder fazer a vontade dele. Amém, Jesus? E para de me evitar os outros, tem dentadura, se você não tem. Se você tem, passa um corega aí que segura a coisa. Vamos agora ver uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Eu passei duas semanas com o pé doente, sem poder doar. Como é que você andava com esse pé doente? Eu andava mancando. Manca igual você mancava. Como é que era? Imita? Eu andava assim, ó. Imita? Imita. Assim? Agora anda normal. Agora eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Rodas. Rodas. Tem mais nada? Tem mais nada. Então pode ir em nome de Jesus. E na oração. Ô, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Bonito, pessoal. Olha, essas reuniões que eu fiz no Recife ficaram na história. Às oito, eu não sei se vão exibir aí. A gente deve exibir. Mas foram muito abençoadas. Mas muito. A ponto dos rapazes que foram filmar, que é da equipe do Rio de Janeiro, vieram pedir a mim, missionário, por favor, outra vez, não deixem de fora, não. Mas por quê? Vocês passearam aqui? Não, missionário. Nós ficamos na presença de Deus. Aí mostrou para um câmera e disse, esse aqui estava desviado. E ele voltou. É verdade, missionário. O outro. Ainda contaram um caso. Olha, para completar tudo que Deus fez, a unidade ficou na rua. E ali. Passou um táxi, parou, o velhinho saiu do táxi, arrumou. De jeito assim. Chegou para um rapaz da unidade. Ai, vou dar um descansado que eu não estou aguentando a minha coluna. Ué, esse homem está aqui hoje? Está. Uh, a minha mulher gosta dele. Se eu soubesse, teria trazido ela. Ah, rapaz. Hum, até eu podia ter ido lá. Não, fica aqui mesmo, você assiste. O Deus falou para ele. Ele ficou assistindo assim. Aí deu um pouquinho, disse, vou orar pela coluna. Ô, rapaz, eu acho que eu vou para lá. Porque tem um menino. Ah, aqui mesmo Deus opera. O outro falou para ele. Terminou, ele fez. Mulher, mulher, você não sabe o milagre. O homem está aqui. Que homem? O homem que você está na televisão vendo ele. E ele fez oração e me curou, mulher. Eu estou curado. Aí eles ficaram abençoados. Porque ninguém faz isso. O táxi parar na rua e conversar com o outro. Dizer que está mal da coluna. E acontecer tudo aquilo. O passo de Deus, meu irmão. Nós estamos aqui hoje para o passo de Deus. Para Deus lhe abençoar. Voltemos ao versículo 9 de Isaías 51. É o último que eu estava lendo. Desperta, desperta, veste a tua força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados. Ô, Jesus querido. Olha a Pedro em Jerusalém lá, hein? Ô, Pedro de hoje. Vamos fazer isso? Como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaço a rabia e feriu o dragão? Mas a rabia não foi cortada em pedaço. Foi o coração dela, se desmontou quando viram os espias israelis. Olha, está todo mundo aqui com medo de vocês. E ela abrigou-os lá com o perigo de ser presa e pagar um preço muito caro. Meu irmãozinho, nós temos um poder para quebrar os corações. Das pessoas, não para o mal, mas para eles poderem virem para a verdade. Porque se não vierem para a verdade, vão se perder eternamente e o prejuízo será grande. Davi, vem cá em nome de Jesus. Para a gente poder trazer para o povo aí uma palavra bonita em nome de Cristo. através da música. Mas onde você vai pregar aqui, em nome do Senhor? Vamos declarar aquilo que o Senhor nos fala. Que nós, como o templo do Senhor, nós podemos nos vestir com essas vestes gloriosas e fazer aquilo que Ele nos mandou. É do disco novo ou do passado? É do CD novo, minha senhora. CD novo. Então vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Por sua graça sou salvo e por meio da fé. Deus me protege, me ergue, me deixa de pé. Preparado para as boas obras, apartado de toda discórdia, sou criado na misericórdia de Jesus. Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho. Não sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho. Edificado sobre o fundamento e lavrado pelo seu sustento. Ajustado, cresço como o templo do Senhor. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Não há nada impossível que esse Deus não tenha como resolver. Não há nada impossível que esse Deus não vá vencer com o Seu poder. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele e Jesus me salva, me salva, me salva. Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele e Jesus acalma, acalma, acalma. Não há nada impossível que esse Deus não tenha como resolver. Não há nada impossível Que esse Deus não vá vencer com seu poder Creio nele, Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Creio nele, Jesus me salva, me salva, me salva Na tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma Abra sua Bíblia, Isaías de novo, capítulo 52 Agora o versículo 9 E vamos ver o que Deus tem para nós aqui Que é muita boa coisa em nome de Cristo Isaías 52, versículo 9 Amigo, Isaías 52, 9 diz assim Clamai cantando, exultai juntamente desertos de Jerusalém Porque o Senhor consolou o seu povo e mil a Jerusalém Igreja é grande coisa, eu sei isso para nós Nós temos que clamar, mas não é chorando, é cantando Não é o clamor do Velho Testamento Não é o clamor religioso Adeus, Deus me ajuda, não Clamar com alegria Creio nele, Jesus me salva Na tempestade só Jesus acalma E vamos acreditar Quando clamarmos, quando determinamos Senhor eu estou aqui hoje para tomar posse da benção Eu vim em tua presença para assumir aquilo que é meu A tua palavra diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas doenças Levou as minhas enfermidades, as minhas dores As minhas transgressões, iniquidades O meu cachorro que traz a paz E a partir de agora eu me declaro curado Eu repreendo esse mal A partir de agora, Deus, eu jogo por terra tudo que se levantou contra a minha vida Porque o Senhor é o meu libertador É a verdade que me liberta E eu não aceito mais isso de maneira nenhuma E ele diz aqui Por que nós devemos clamar cantando e exultar juntamente? Nós que éramos os desertos de Jerusalém Que não tínhamos essa alegria, essa participação Porque o Senhor consolou o seu povo Consolar na Bíblia Sagrada é dar solução aos seus problemas Todos os problemas que estão lhe atacando hoje Ou que poderão vir lhe atacar Quando vierem, você já diga para eles Eu não vou nem receber Porque eu já sou consolado E não vou falar duas vezes A partir de agora, fora em nome de Jesus E considere-se abençoado Porque o Senhor consolou o seu povo Remiu, comprou de volta A sua igreja Nós não pertencemos ao inimigo E não devemos deixá-lo operar em nós A vitória é daquele que confia na palavra do Senhor Vamos orar Pai, eu oro agora por todos que estão aqui Estão em casa E que estavam clamando, chorando Não Deus, nós temos que clamar cantando É com alegria, é com satisfação Nós não podemos entrar diante de Ti tremendo de medo Temos que entrar ao Deus saltando de alegria Primeiro porque o Senhor é nosso Pai É o nosso Deus O Senhor vai à nossa frente E o Senhor derruba todas as muralhas E tudo mais que estiver obstruindo a nossa caminhada de sucesso Então Deus, eu una minha fé com a fé dessa pessoa E eu digo agora Esse mal que está atacando ela Saia, a vitória é dela Ela será a partir de agora vitoriosa Em nome de Jesus E você diz, amém Eu creio Deus está abençoando muita gente esses dias Pessoal, e por falar em abençoar Como é que anda a construção do templo? Tem uma reportagem aí Roda pra nós em nome de Cristo Operar máquinas de grande porte em uma construção civil É bastante complexo Não dá para aprender o manuseio no dia a dia Devido ao alto risco de acidentes Que o mau uso dos equipamentos pode provocar Para adquirir conhecimento técnico e prático de cada maquinário Os operadores fazem cursos de capacitação Oferecidos pela própria empreiteira Como em uma autoescola A operação de algumas máquinas Exige que os profissionais tenham carteira nacional de habilitação Tipo B A mesma necessária para conduzir veículos de passeio Porém, a condução das máquinas É feita somente dentro do perímetro da construção Depois de aprovado O colaborador é responsável por operar E realizar manutenções simples nos equipamentos O desenvolvimento de uma obra Não é tão simples quanto parece Como é bom descobrirmos juntos Detalhes de uma construção Amém, cada dia está crescendo mais Não vai chegar o dia que a gente vai estar aí Com o nosso tempo construído Leva um tempinho Leva aí Um filho leva nove meses, né? Já um filho de burro é onze meses Do elefante é vinte e um O tempo vai levar o dobro dos vinte e um aí mais ou menos Mas vai chegar lá em nome de Cristo Que é um elefante grande Nós estamos fazendo De tamanho, né? Mas vai ser uma casa para Deus Capítulo 19 de Lucas Diz o seguinte Zaqueu publicando Eu vou ler e vou lhe explicar um versículo aqui Que é muito importante É um recado especial para nós hoje E tendo Jesus entrado em Jericó Ia passando E eis que havia ali um homem Chamado Zaqueu E este era um chefe dos publicanos E era rico E procurava ver quem era Jesus E não podia Por causa da multidão Pois era de pequena estatura E correndo adiante Subiu uma árvore Uma figueira brava para o ver Porque havia de passar por ali E quando chegou àquele lugar Olhando para cima Viu-o e disse-lhe Zaqueu, desce depressa Porque hoje me convém pousar em tua casa E apressando-se Desceu e recebeu-o com júbilo E vendo todos isso Murmuravam dizendo Que entrara para ser hóspede De um homem pecador E levantando-se Zaqueu Disse ao Senhor Senhor Eis que eu dou aos pobres Metade dos meus bens E Se em alguma coisa Tenham defraudado alguém O restituo o quadruplicado E disse-lhe Jesus Hoje veio a salvação esta casa Pois também este é filho de Abraão O que nós temos de ver aqui Que é o versículo 8 Mas todo ele tem mensagem para nós E muitas mensagens Quando Zaqueu sentiu que ele estava na presença do Salvador Que era a oportunidade dele de mudar Ele não demorou Ele agarrou a oportunidade Quando nós estivermos lendo a Bíblia Ouvindo a pregação E sentimos a revelação de Deus Naquele momento Nós devemos agarrar aquela revelação Porque é a nossa oportunidade Jesus disse Hoje veio salvação esta casa Mas Jesus poderia ter declarado Hoje foi selada a perdição desta casa Porque Na presença de Jesus A gente sente o que precisamos fazer Até sem ele falar Quando ele sentiu aquilo Ele disse Eu vou dar para os pobres a metade dos meus bens E vou devolver quadruplicado Conforme a lei de Moisés Prescrevia Alguém Que eu tenha defraudado Ele era coletor de impostos E se entende que ele era desonesto Então pegou a mais da pessoa Ele agora ia devolver quadruplicado Quando nós Ouvimos a palavra Meu irmãozinho Não recuse Muitas vezes Deus fala Para você tomar uma decisão Se é pecado Que você tem guardado na sua vida Não adianta esconder Vai ficar igual O tumo de Lázaro Puseram uma pedra E ele vai entrar em decomposição E vai feder Esse pecado vai feder na sua vida Abra o coração Procura a pessoa E se acerta Mas 100% Se é doença Você está na hora de ser curado Você não pode perder a oportunidade Se ele tivesse doente Ele poderia ter dito Senhor eu vou agora Mandar esse mal embora E não vou aceitar mais esse mal E Jesus seria dito Hoje veio a cura para esse homem Ou da família Se era a parte financeira Em Jesus Nós temos que entender Que nós nos realizamos por completo Não é um realizar passo a passo Fora de Jesus Você pode até se realizar Mas não é a realização Que vai lhe dar alegria Porque fora dele Muitas vezes Existem até elementos Que lhe prosperam Mas que se você for pego Vai dar conta E vai passar por um vexame grande E isso não é bom Agora na presença de Jesus Que nós estamos agora É para você assumir E não sair daqui a hoje Uma pessoa como chegou Se está doente É para ficar curado Se está no pecado É para ficar perdoado Se está com endividado É para resolver o seu problema Mas missionário Isso não acontecer Você não vai resolver assim Você está com dúvida Quem está com dúvida Está na mão do bicho E não adianta pedir Que o bicho não vai sair Você tem que mandar embora Em nome de Jesus Tem que estar na mão de Jesus O seu problema pode ser o pior O doutor disse Olha você não tem dois meses de vida Esse câncer É calopante É violento Ele vai lhe acabar Pois você está diante de Jesus Agora para tomar uma decisão Para orar Para se assumir E sair daqui Abençoado em nome de Jesus Vamos ficar de pé Que nós vamos orar agora Deus não me mandou Falar essa palavra Para você por acaso É para você se assumir E depois Continuar assumido Não vou nem me mandar embora A segunda vez Se o sintoma aparecer Porque eu já mandei Eu sou agora jardim fechado Eu sou fonte selada Aqui não vai entrar mal algum Mas em nome de Cristo E Deus muito obrigado Tem que clamar alegremente Curve a cabeça e feche os olhos Por favor pai Nós estamos na preparação Para o ano novo E nós estamos aqui hoje Na penúltima preparação E nós estamos abrindo o coração Diante de ti E queremos receber aquilo Que por direito nos pertence E disso nós não abrimos mão Absolutamente Estamos orando agora Crendo nesse momento E vamos assumir Ó Deus O que é nosso Meu pai querido Eu estou agora Falando aqui Para o povo Sobre Isaqueu Na tua presença Senhor Jesus Ele sentiu Que era o momento dele E o Senhor falou Deu o testemunho Que naquele dia A salvação veio Pai Tem muitos aqui Que estão com pecados Escondidos Guardados E se partirem assim Vão partir para a perdição Mas não pai Estão agora Tomando a decisão E se necessário For Procurar alguém Se compor A pessoa O fará E será Libertada Abençoada Pois eu oro Com ela agora Ó Deus E dou essa força Para ela Eu ponho a minha fé Operando Mas também Tem pessoas aqui Doentes Ó Deus Os intestinos Não estão funcionando bem O pâncreas Não está O fígado Ou outro mal Que não está Ó Deus Deixando a produção Do pâncreas Operar Ou do fígado De qualquer outra parte Pois pai Agora a nós Não interessa O que O Senhor sabe O que é a verdade Mas o que nos interessa É que nós Cremos em Isaías 53, 4 e 5 Porque pelas suas Pisaduras Fomos sarados E nós estamos Repreendendo Todo o mal Meu irmão Onde está o seu mal Agora É para pôr a mão em cima É para exigir A saída agora É para chamar O mal pelo nome É para acabar Com essa operação Demoníaca E você tem Que fazer isso agora Você que está em casa Você que está orando Agora seja forte Você que está aí Acamado É para levantar Em seguida Você que está com um sentimento Que está um buraco No seu estômago É para acabar Com isso agora Acabar com aquela Alergia Acabar com aquela Infecção Aquela inflamação Acabar com essa Obra maligna Com aquela tentação Que o faz Cair sempre Meu Deus Estamos orando Agora Estamos assumindo Agora Ah meu Deus Na parte financeira Também Tem gente Endividado Tem gente Oh Deus Que está perdendo Os bens Oh meu Deus Não está aproveitando As oportunidades Mas Deus Agora é diferente A igreja Tem que levantar-se Despertar 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 Levantar Levantar Ela tem que vestir As vestes Formosas De autoridade De poder E Deus Nós estamos vestindo Agora Em nome de Jesus Nós paralisamos Essa ação maligna E nós ordenamos Agora que saia Vai bater Em retirada O poder de Deus Entre em ação Queima todo esse Mal fogo divino Pai 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 Isso é para Tua glória A igreja Está se despertando Despertando Está se levantando Levantando A igreja Está assumindo A sua posição E a nossa fé Está com esse povo Agora E agora Envia a alegria Da confirmação Pai Envia a satisfação Nesse coração Esse júbilo Que vai mudar Por completo Essa vida É no nome De Jesus Que eu mando Tudo mal Ir embora Vai embora Agora E eu declaro Que a salvação Completa Veio para Essa vida Obrigado Obrigado Jesus E amém Amém irmãos Vamos aplaudir A Jesus Podem sentar Hoje eu não vou pegar Testemunho não Depois você dá O pastor Jaime Ou Dar aqui no culto Outro dia Agora Antes de passar Para a novela De vida real Deixa eu falar o seguinte Nós vamos Domingo que vem Ter a santa ceia Em sete cultos Você vem a comer Do corpo E beber Do sangue De Jesus Vai ser Sete Nove Onze Quatorze Dezesseis Dezoito E vinte Horas Todos esses Cultos Todos Começarão Vinte minutos Antes Deixa eu dar Um aviso Importante Para Belo Horizonte No dia Dezesseis Quarta-feira Após A santa ceia Eu vou estar Com vocês Para terminar O ano De vitória Já vou deixar Minha benção Vai ser Nove da manhã Duas da tarde Sete Da noite Não deixe De vir De forma Alguma Traga Os que sofrem As pessoas Que querem mudar De vida Grandes reuniões No domingo Dia vinte Eu saio daqui É um pouquinho Mais cedo Que eu saio Sempre E com as seis Hora da tarde Estarei em Porto Alegre Para fazer a despedida Desse ano E do ano novo Para receber Em nome de Cristo Vai ser Dezoito horas Na avenida Júlio de Cartilhos Quatro Nove Dois E no dia Vinte 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 Que é a segunda Feira Eu vou estar Em Curitiba Quatorze E dezenove Horas Dia da obra Completa De Deus Operar De milagres De muita manifestação Do poder de Deus Cinco e seis De janeiro Em Fortaleza Lá na nossa Igreja Tristão Gonçalves Vai ser Só Coisa bonita Em nome de Jesus É no número 151 Tem um metrô Bem em frente Ali É fácil de chegar Vai ser Nove Treze Dezesseis Dezenove Terça-feira Cinco E quarta-feira Seis E quinta-sete Vai ser lá Na nossa Igreja Do Recife Lá Onde eu já estive É do Recife Do Recife Do Recife Quer dizer Não importa o seu sotaque Importa a fé Que Deus vai operar Em nome de Jesus Então nós vamos estar ali Em quatro reuniões Nove Treze Dezesseis Nove Treze Dezesseis Dezenove Horas Em nome de Jesus Aí Deus Só vai abençoando E no dia oito É o pastor Jaime aqui Mas eu vou participar De algumas reuniões Também na sexta-feira Em nome de Cristo É que eu chego Bem tarde Madrugada Mas depois de descansar Eu estou pronto aqui Se Deus me descansar Bem já estou na primeira Nove horas Mas depois Duas Dezenove horas Dezenove e trinta Eu vou ficar do lado Do pastor Jaime Em nome de Mas seja para o ano que vem Mas Deus vai dar vitória Por falar em vitória Vamos à novela da vida real Que você vai ver Uma grande vitória hoje Em nome de Jesus A depressão é um problema global Que atinge em torno de 121 milhões de pessoas No Brasil já são mais de 17 milhões de pacientes diagnosticados Dona Isolina conviveu com os sintomas da doença Por aproximadamente 50 anos Não queria falar com ninguém Todo mundo Parece que Deus que me perdoe Não gostava de ninguém também Não é que se viu uma coisa dessa E eu toda a vida fui o medo Dava graça a Deus De agarrar a cama Ficava fechada no escuro dentro do quarto Logo que eu vinha aqui Dona Isolina quase nem saía de casa Tinha outra filha que morava aqui com ela Que me contava como é que estava a mãe dela A mãe não está muito bem Está deitadinha lá Não quer sair do quarto Ela pegou um monte de remédio Foi tomando bastante Daí minha tia pegou os remédios dela E escondeu essas coisas A vida para mim não tinha sentido Não tinha sentido Eu fui até naquele viaduto lá em Curitiba Muitos anos Eu fui para me jogar de lá Há 10 anos Outra situação atrapalha a rotina dela Varizes na perna direita E um desvio na coluna Carguei muito peso Fiquei com desvio na coluna Depois daquele dia em diante Eu comecei a dar uma dorzinha enjoada Sempre cuidando dos netinhos com dificuldade Porque criança sempre dá muito trabalho E ela sempre levando as crianças Na escola Mas com dificuldade A gente via Cada noite Eu não estava com dificuldade Para caminhar, sabe? Ela vivia mancando Ela sempre reclamava Que tinha dor nas pernas Essas coisas Dona Isolina passa a congregar Na Igreja da Graça E em uma das campanhas Realizadas pelo missionário R.R. Soares Em Curitiba No dia 24 de outubro de 2014 Toda a opressão cai por terra A depressão acaba E no altar Ela testemunha mais uma bênção Mas o que o senhor veio sofrendo aqui hoje? Aqui é a calda da perna O que o senhor tinha problema? Coluna A coluna afetou a perna Tive um desvio na coluna, sabe? E o senhor andava com dificuldade? Andava, andava Como é que o senhor andava antes? E agora, Isolina? Agora Anda normal? Não, normal Primeiro normal Primeiro normal Primeiro normal, Isolina Normal, normal, normal Agora vamos dar uma corridinha aqui Já que você gosta de correr Nós vamos fazer exercício aqui Você não fazia isso não, Isolina? Não, não fazia antes Não, não, não Não fazia, não Não fazia Mais de 10 anos Mais de 10 Então pode em nome de Jesus Vai, Isolina Vai toda feliz ali Ela veio aqui em casa Começou a mostrar para minha mãe pulando Assim que a perna dela estava melhor Essas coisas Eu coro, ando Eu pulo Eu danço Eu preciso Vem por lá, pulo Dá um alegre que eu estou É, de depressão Eu nunca mais vi ela Tipo, chorando assim Hoje em dia Estar mais feliz também Me deixa feliz Muitas vezes Eu também fiquei muito doente Um tempo E a dona Isolina Sempre me levava uma boa palavra lá Ia orar por mim lá Sabe? A dona Isolina é uma pessoa Muito admirável Sabe? Sabe de uma coisa? Que eu cuido de uma velhinha de De 89 Vendo aqui nessa rua A velhinha anda de cadeira De roda E eles vieram me chamar Três vezes Eu saí de lá E três vezes Eles mandaram me chamar eu E eu admiro a dona Isolina Sempre sozinha Vai pro centro sozinha Não tem assim Ninguém pra ir acompanhar ela Ela vai sozinha E vai bem, sabe? Esta vestiu Das vestes de Formosa De Formosura De Poder Irmão, é assim que Deus quer todo mundo Que prisão a pessoa ficar na depressão Tentando suicídio Não gostando de ninguém Depois doente Jesus já falou pra nós A Jerusalém tem que acordar Que a obra foi feita Nós não podemos aceitar a derrota De jeito alguma E você vê como o Evangelho faz Esse trabalho que nós fazemos na televisão No Facebook No Periscope Nessas mídias sociais Estão alcançando milhares de pessoas Eu não sei se você fala o russo Mas eu queria que eles pusessem Um pedacinho do show da fé em russo Pra você entender O que está acontecendo lá Se ele falar Jesus Jesus Depende É um alívio de declinação E como você vai Como você vai Roda pra mim Por favor Em nome de Jesus E aí Vamos Isso é o resumo do show da fé que os russos estão assistindo, todos aqueles países, são 162 nações e estamos aumentando para mais em nome de Jesus. Nos outros programas eu vou mostrar outras línguas também aqui, para você já ir orando para esse povo e não esquecer que a sua oferta para o show da fé está refletindo lá. O diabo está meio agitado aí, não quer nem permitir que os patrocinadores depositem no banco, está uma pressão aí, se é hora, vou jogar isso por terra em nome de Jesus. Eles querem fechar a voz do Evangelho, mas está amarrado em nome de Cristo. Vamos ver quem ganha, se é o Golias ou o Davi? Cuidado Golias, você vai cair por terra aí. Não provoca o Davi, que o Davi tem lá. Você vem a mim com arma, com lança, com escudo, com tudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo Deus vai te entregar na minha mão. Se você ainda não é patrocinador, você está perdendo, meu irmão. Você daqui, junto comigo, pode alcançar esse mundo todo com a palavra de Deus. E cada pessoa que é abençoada, aqui e lá, na eternidade, você vai receber a recompensa de Deus. Missionário, eu já fui chamado, mas eu não vejo condição. Você tem que crer, você vai ver que não é ver. Aí você vai ver que você tomou a decisão certa. Pega hoje, só faz a inscrição, preencha aqui, nome, endereço, destaca. Eu já vou começar a orar por você, vou aguardar para o último dia do mês, que fica na sua mão para o seu banco e depositar, em nome de Jesus. E você que está esses dias, quem é patrocinador, nós estamos no pior período. Se você puder ir ao banco e depositar, eu agradeço em nome de Jesus. Eu não tenho o boleto, eu perdi. Então, anota a conta para você chegar no Bradesco, em qualquer agência, no Caixa e falar para o Caixa. Eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2. 3378-2 e a conta é 29315-612. 29315-612. No Banco do Brasil, a agência é 0101-5, 0101-5 e a conta é 62120-X. 62120-X. Você pode também se inscrever agora. O telefone do Rio de São Paulo para você se inscrever. No Rio, o telefone é 2141-3510. 2141-3510. 0, prestadora 21. São Paulo é 0, prestadora 11. É 3181-9022. 3181-9022. E o site é ongrace.com. Ali você tem uma mensagem minha todo dia. Um dia desse, eu não sei que mensagem foi essa. A mesma mensagem, a pessoa pegando pelo Facebook, eu só tive só, mas estava ruim de audiência. 685 mil pessoas que leram essa mensagem. É coisa louca, pessoal. Você vê uma mensagem que você põe, dá trabalho para escrever, mas depois você começa a rir à vontade. Meu Deus, que coisa bonita. Quem leu aquela mensagem grande, que eu tenho a R da meia-noite, lá no Facebook, jamais vai esquecer. E tem o Facebook que é Missionário Soares. Vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, o que eu poderia fazer para ajudar meus amigos que não servem a Deus? Ah, você tem que perguntar a Deus, né? Para você, primeiro, você tem muitas coisas que eu sei que você pode fazer. Dar o bom testemunho, né? Mas não ser pedante, não. Vamos supor que eles convidam você para fazer uma coisa séria. Você para para ele, para para ele, olha para eles, olha para você e fala assim. Isso não é de gente de bem. E nós somos gente de bem. Nós não vamos fazer isso. Mas nós vamos agora buscar a Deus. Nós não necessitamos, vamos fazer uma oração. Pega aquele episódio do Midim e vê como é que o Midim ajudava as pessoas ali, que é como nós temos de ajudar. Segunda pergunta. Missionário, uma pessoa levantou uma grande calúnia sobre mim. O senhor acha que eu devo perdoá-la ou só Deus pode perdoá-la? Se você não perdoar, como é que Deus vai perdoar? Eu vou dizer mais do que calúnia para você. Mateus 5, 5, 44. O que diz aqui Mateus 5, 44? Eu, porém, vos digo, é Jesus falando, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Dona Eliana, e o filme desse mês, que é onde é que nós estamos, Dona Eliana? Missionário, o filme desse mês é o filme Adrenalina, que traz mais uma mensagem, missionário, que fala para usar a fé, para superar os desafios da vida. É um filme maravilhoso que traz uma lição de vida. E ainda que seja na Adrenalina pura, bastante ali. Exatamente. O livro correndo assim. Tem que confiar em Deus. Mas tem que confiar. E o livro do mês, Dona Eliana? Esse Ninguém Pode Perder, missionário, os estoques já estão acabando. Então, quem quer dar um bom presente para alguém, o livro Bençãos de Verão, com mensagens que começam no dia 22 e vai até o dia 19 de março. Eu estou vendo mais coisas no seu colo aí, o que você tem aí? Eu trouxe também o CD, que tem esse louvor lindo que nós cantamos com Davi Soares, Quero Te Louvar, lançamento da Graça Music. E também acabamos de receber o CD novo do Sandro, que traz muita alegria. O título é Uma Trajetória de Alegria. Do Sandro Nazireu? Do Sandro Nazireu. Não tinha saído ainda não? Não, recebemos ontem. Ah, tá bom. Então, depois... Ô, Sandro, vem um dia aqui em São Paulo cantar para nós aqui. A gente vai ver esse baiano cantar alegre. E vamos agora abrir o coração, por favor. Em nome de Jesus. Música Missionário, toda a minha família é problemática. Meu esposo vive nos vícios da bebida, na prostituição e fica na rua o dia inteiro. Na frente das pessoas, me trata muito bem. Fora isso, só maus tratos. Meu filho está nas drogas e faz as mesmas coisas que o pai. Meus genros estão desempregados e um deles sofre de depressão muito forte. Coloca a minha filha para fora de casa com um aneném de seis meses. Depois que passa todo esse processo de loucura, ele pede desculpas e fica tudo por isso mesmo. Eu tenho uma enfermidade no lado esquerdo da garganta e não consigo louvar a Deus. Trabalho tanto e meu dinheiro só fica para ajudar meus filhos. Para mim, não sobra nada. Isso me chateia, pois quero ajudar mais na obra de Deus. Missionário, preciso de sua orientação para prosperar e peço ajuda em oração pela libertação da minha família. Eu não sabia do seu problema, eu comecei o culto falando para você. Vou repetir o versículo. Isaías 52, 1 Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem mundo. Ô minha irmãzinha, toma e posta a bênção. Está faltando assumir o que é seu para ser abençoada. Em nome de Cristo. Eu não deixei para falar agora, não falei antes, o shopping da Dona Helena é do lado esquerdo. Quem não conhece, está coladinho aqui. Lá em Madureira, é do lado da igreja, tem tudo em Campos, o Goitacasa, dentro da igreja. E você acessa no site spovo.com.br spovo.com.br E o telefone do Rio é 2141-5100, zero prestadora 21, 2141-5100. E de São Paulo é zero prestadora 11. É 3181-8038. E vamos agora ao Momento Nossa TV. A nossa família, né, nem todos eram da igreja. Então, nós resolvemos colocar, né, para poder, né, eles se interessar mais, né, assim, pela igreja, pelos, né, pelos cultos, pela palavra de Deus. Nossa TV, ela edifica, né, a sua casa, através da palavra, né, das pregações. A gente vê que ela tem alcançado várias pessoas, né, mesmo aquelas que não são da igreja. Uma bênção na minha vida, na minha família também, estou satisfeita com a nossa TV. Não precisa fazer propaganda na nossa TV, os novos pacotes já estão no ar, e você pode fazer até a mudança para eles, novos canais, sete canais de esportes. Quem gosta de esporte tem bastante. Zero canal de novela, de pornografia, de violência. E nós temos aqui os dez canais evangélicos, já vai agora passar para o décimo primeiro. E você pode fazer a pré-inscrição hoje, ainda não está em efeito, não. Quer dizer, não vai valer. Você põe o seu nome, o seu telefone aqui, e nós vamos telefonar. E você aceitando, mandamos instalar. Pega, aproveita, você que está com um problema em casa, quer resolver a sua situação, está difícil, você está em depressão, está chateado, você não está vencendo as lutas, você não está conseguindo essa exposição maior à palavra de Deus, isso é uma extensão do nosso ministério, vai lhe ajudar bastante. O inimigo diz, hoje não, semana que vem, pega agora em nome de Jesus, não sai daqui sem preencher, porque hoje chegou a alegria na sua casa. O Zaqueu, ele entendeu o momento e tomou a decisão. Entenda o momento e tome, e fique firme. Deus há de lhe ajudar em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O nosso site para você em casa e fazer a inscrição agora é nossastv.tv.br www.nossatv.tv.br Não é .com, não, .tv.br Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o telefone do Rio, 32 65 50 00, 32 65 50 00, 0 prestadora 21 de São Paulo, 0 prestadora 11, é o 3181 70 27, 3181 70 27. E vamos ficar de pé para nós orarmos agora, pessoal, em nome de Jesus? Olha, já oramos bastante, mas agora é para fechar o cerco, hein? Tome a posição. O Zaqueu tomou na presença do Senhor. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, primeiro eu oro para quem está em casa, passando momentos dificílimos, apertadíssimos. E Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a ação do inimigo. Eu mando que saia agora, em nome de Jesus. Dinheiro, fama, glória, não duram para sempre. Dinheiro, pai, não duram para sempre. Dinheiro, pai, não duram para sempre. Dinheiro, pai, não duram para sempre.